Já passam-se cinco anos após a passagem do maior e mais violento ciclone de Moçambique, o Idai, onde que, para além de matar, destruiu infraestruturas públicas e privadas, devastou vários campos agrários com culturas diversas e semeou luto e fome nas populações do centro de Moçambique. Passou o tempo e no tempo prevalecem os mesmos problemas já conhecidos, dizem os moradores da cidade da Bairam. Ciclone foi um acontecimento que trouxe muitas recordações, mas não tão boas assim. Trouxe lá muitas desgraças, muitas doenças, muitas mortes, muitos feridos. Realmente ninguém gostaria de voltar a passar. Parte das vítimas na cidade da Baira contam que houve registro de pessoas que deviam se beneficiar do apoio, mas que não passou de um simples registro. Pois já passam-se cinco anos e até então não chegou nada a ninguém do prometido. Eu não, não recebi nenhum apoio, só que o meu marido tentou, tivemos pouco de dinheiro, pagamos bloco, subimos também como pôr, repomos só que uma parte, chapa de zinco, zinco dessas papeladas, esse vento também que veio, hoje mesmo estou a sofrer de chuva e a família toda está a sofrer. Estou a sofrer, só. E quem também vive por momentos difíceis e de sofrimento é o setor privado da cidade da Baira, que até então passou o tempo e no tempo prevalecem as promessas, mas os impactos do ciclone ainda são visíveis, disse Presêncio Villanculos, presidente da Associação dos Operadores de Logística e Navegação Marítima, na província de Sufala. Esperança, acho que não, cada uma tem que encontrar, cada uma está a sobreviver à sua maneira, cada empresa está a sobreviver à sua maneira. Então, o que existe, talvez se possa dizer para todos nós moçambicanos, é arranjarmos uma outra forma de resolvermos nossos problemas, arranjarmos uma outra forma de fazer com que as nossas empresas continuam em pé, mas sem, no entanto, ficar à espera de um apoio. O apoio, se vier, vai lhe encontrar pelo caminho. Eram precisos 3.2 mil milhões de dólares para a reconstrução, mas o montante não chegou e não mudou nada nas vidas de quem os precisava. Se hoje consultar qualquer empresário está triste. Há empresas que ainda não têm teto, há restaurantes, há hotéis que não têm teto até hoje. Para Félix Machado, presidente da Associação Comercial da Peira, a esperança do setor privado também receber a ajuda prometida não deve ser colocada como luz pelos empresários que viram os seus negócios caírem abaixo por conta das intempéries. É que o setor privado de Sofala, e acredito que das outras províncias afetadas pelo IDAI, ele acabou se edificando sozinho. Aquilo que a linguagem que nós falamos de resiliência, essa linguagem pode se encontrar no setor privado de Sofala. Então, quanto ao programa de recuperação, pode dar, isto não nos identifica. Existe sim o programa, mas dizer que o setor privado realmente se beneficiou e teve algum impacto. Se existe, devem ser dois ou três ou quatro empresários que se beneficiaram disso. E até hoje estão à espera de alguma resposta do gabinete da reconstrução. O IDAI foi o ciclone tropical mais forte a atingir a costa moçambicana, com ventos acima de 200 quilômetros por hora, que provocou cerca de 600 mortes e destruições de diversas infraestruturas e perda de vários bens e culturas.